Música Boa noite. O avanço da tecnologia traz uma infinidade de benefícios, mas a era digital também prega certas surpresas desagradáveis. Muita gente comete crimes no mundo virtual. Por isso, além de adotar todas as medidas de segurança na hora de usar o seu computador, também é preciso cuidado ao criar páginas e publicar tudo sobre sua vida nas redes sociais. Hoje quase todo mundo tem uma página nas redes sociais. Hoje você tem a codificação, você tem o código penal que prevê condutas criminosas referente a invasão de dispositivo informático, a aplicação de vulnerabilidade em dispositivo informático. Então isso está catalogado inclusive fruto de um fato que foi notório no Brasil através da atriz Carolina Dickmann, que teve fotos sensuais divulgadas. E o crime praticado à época foi extorsão. A partir de segunda-feira, o morador de São Vicente vai poder usar o estacionamento regulamentado do município sem pagar nada. O benefício não é novidade. Existiu na cidade durante 15 anos, mas foi suspenso no final de 2013. A empresa responsável pelo serviço foi comunicada oficialmente hoje. No estacionamento regulamentado, qualquer pessoa que tenha carro com placa de São Vicente pode usar a vaga por duas horas de graça. Voltou a ser o que era antes. Incentiva a mudar a placa para São Vicente, ajuda São Vicente nos impostos. A placa de São Vicente estaciona o seu veículo e permanece por duas horas. A partir desse período você tem que adquirir o crédito ou migrar para outra vaga. Você não precisa registrar nada em lugar nenhum? Não. Você não precisa fazer nenhum tipo de registro. Amanhã o sol brilha em toda a região, faz calor, uma massa de ar quente ganha força e o ar fica um pouco mais seco. E não deve chover. Em Beixoga pode fazer 27 graus. Em Santos a máxima chega neste domingo aos 28. Em São Vicente os termômetros devem marcar 27. O mar continua calmo, com 12 metros nas praias, a temperatura atinge 27 graus em Praia Grande. O sol brilha entre nuvens, não deve chover também, faz calor amanhã em Mongaguá, a temperatura chega aos 27 graus. Em Itanhaém a máxima também deve ser de 27. Em Peruíbe o mar continua calmo e a mínima deve ser de 21 graus à noite. No Vale do Ribeiro o dia fica ensolarado e quente, deve fazer 29 graus em Iguape, em Ilha Comprida. Seguindo para Cajati podemos encontrar termômetros marcando 28 graus. Vamos conferir os destaques do Fantástico deste domingo com o Tadeu Schmidt. Oi Melissa, blitz na rota do tráfico. De cada 4 quilos de entorpecentes apreendidos no país, um passou por esse treino. É fantástico, é amanhã, é depois do Faustão. Você vai ver. Um beijo Melissa. Um beijo Tadeu. Já são 21 anos de sucesso. O Fesete abriu suas cenas teatrais pelos palcos da Baixada e está encantando o público que tem lotado os vários locais de apresentação. Ter esse privilégio de ter ela ao meu lado é emocionante. E espero que se ela optar por isso na vida dela, a gente se encontre em muitos palcos por aí, né filha? Se essa for a opção dela, se ela quiser ser isso na vida dela. Eu quero ser palhaça aqui na minha mãe porque eu acho muito legal e também adesivo assim engraçado. Coisas da arte, coisas do Fesete. As delícias do esporte, o Santos joga logo mais às 9 da noite com o Ponte Preta e também o aniversário da primeira escola pública de surf do Brasil. As delícias e a cultura do Rio Grande do Sul podem ser apreciadas numa feira que reúne 80 expositores em Santos e a Expo Gaúcha. Uma viagem pelo sul do país. Aqui na feira também é possível experimentar o verdadeiro chimarrão e quem ensina o público é a Simone. E é bem simples, né? Isso, é bem simples de preparar o chimarrão. Como é que se prepara o verdadeiro chimarrão? Bom, o verdadeiro chimarrão tu tem a cuia, né, uma bomba e a erva mate. E tá pronto o chimarrão. Simples assim? Simples assim. E você quer experimentar? Vamos lá. Uma delícia. A Expo Gaúcha está na Avenida Francisco Glicério 206, em Santos. Rodada do Campeonato Brasileiro tem duelo paulista hoje à noite com o Santos e Ponte Preta no estádio do Pacaembu. Os outros três times do estado entram em campo amanhã. Quem abre os jogos de amanhã é o Corinthians. O líder do brasileiro joga às 11 da manhã contra o Curitiba no Couto Pereira. O único invicto nesse campeonato, o Corinthians vai reforçado para a Curitiba. Às nove da noite, o Santos pega a Ponte Preta. Depois de conquistar os três pontos no clássico contra o Palmeiras, os santistas partem para um novo desafio, derrotar a ponte no Pacaembu. Ainda sem Ricardo Oliveira e Zeca machucados, o time de Leverkup aposta no artilheiro Kaique, que fez três gols nos últimos dois jogos para engatar a quarta vitória consecutiva no Brasileirão para tentar terminar a rodada no G4. Pelo Campeonato Paulista da 2ª Divisão, Jabaquara recebeu uma antiqueira e perdeu por 2 a 1 no estádio Espanha na Caneleira. O Real Cubatense foi até Mogi das Cruzes e perdeu do Atlético Local por 1 a 0. Hoje foi dia de festa da Escolinha de Surf de Santos, a primeira pública do Brasil. Para eles, a vida sobre as ondas é bem mais leve. A gente começou um trabalho já com seis alunos ali em cima, o Irapagi Caetano, o Paulo Rossi já eram alunos nossos com 13, 12 anos, estão aí até hoje com a gente. Em 26 anos, a Escolinha já atendeu com mais de 30 mil alunos das mais variadas idades. Pratica a inclusão, diz um não bem grande ao preconceito. Afinal, dentro do mar não há diferença. Isaac começou a surfar com quantos anos? Seis. Aqui na Escolinha? E terminou o Jornal da Tribuna, mas no g1.com.br barra Santos, você confere essas e outras notícias da Baixada Santista e do Vale do Ribeira. Uma boa noite e um ótimo domingo para você. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto